E eu lembro, a gente juntou um dinheiro, a mãe dele deu uma ajuda, e foi só um 7B com duas tochas. 7B é aquela bateria, não é? A bateria. Porque era o que mais alugava. Ah, pra externa, né? Eu consegui fazer até uma análise que tinha o de energia e tinha o de bateria. Só que naquela época tinha um pouco de dificuldade de ter um equipamento à bateria pra praia, pra rua, enfim. E aí foi o 7B. Que aí eu comprei aqui mesmo no Brasil, na loja que realmente vendia a Profoto. E na época foi um 7B com duas tochas, dois tripés, duas parabólicas, duas sombrinhas. Um kitzinho de rádio que na época era o Pocket Wizard. Pocket Wizard. Isso. E era tipo tudo de dois. Eu tinha... Porque é caro pra caramba, né? Muito. Quer dizer, até hoje é muito caro. Até hoje qualquer Profoto é caríssimo. Não, muito caro. E... E eu tinha tipo assim, uma cabeça de efeito, duas no máximo. E era tudo muito pouquinho. Imagina que a gente alugava isso pra um cliente de manhã e quem entregava era o Ricardo. Ele entregava, ele buscava. Então, era assim, de manhã, o cliente usava o dia inteiro, aí à noite já tinha que estar no estúdio. Ah, se fosse meia-noite, oito horas, meia-noite... Pra deixar carregando as baterias pro outro dia, né? Pra deixar tudo pronto pro outro dia. Então, era essa função com um kit só. E nosso primeiro cliente da Raineri, que foi já... A Raineri, ela foi aberta em 2005. Que aí foi quando já começou a entrar o Profoto. Foi em 2005. E o nosso primeiro cliente foi o Daniel Klajimic. Sim, o Klajimic. Acho que ele nem lembra, hein, Daniel? Não sei se você lembra. E aí E aí